Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês a grande final do campeonato mundial de Clash Royale de 2023 jogada entre o brasileiro Pedro Temi e o japonês Muji que já havia sido campeão mundial em 2021 em cima do Mohamed Light e o brasileiro Pedro Temi nos deixou muito orgulhosos com seu desempenho na sua estreia no mundial chegando na grande final e ele chegou invicto com a vantagem de poder perder uma melhor de 3 né então nessa final o Muji teria que vencer duas melhores de 3 para ser o campeão e o Pedro Temi apenas uma melhor de 3 pra se estagar o grande campeão mundial de 2023, essas partidas foram transmitidas lá na live do Artube Clash com comentários de Alan Franzotti eu vou deixar o link de todo mundo que aparece no vídeo aqui na descrição e se vocês curtem esse tipo de conteúdo não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal Pedro Temi contra a Muji, a grande final da Clash Royale World Finance 2023 É a partir de agora galera, não passa daqui de jeito nenhum agora Pedro Temi com a chance de levantar o título Muji vem pra tentar parar o Pedrão que ainda também não perdeu no mundial já tem corredor por parte do Muji na parte de baixo representando o Rei Azul lá na parte de cima o Pedro Temi, agora eu mudei hein Alan, agora eu sou o Rei Vermelho desde criancinha, vamos Pedrão hein nunca fui Rei Azul, sempre fui Rei Vermelho aqui o Pedro Temi vem descendo com o Cavaleiro pelo lado esquerdo tem Tesla e Arqueiras ali separadas, vem com um deck de corredor o Pedro ainda falta revelar qual é a sua condição de vitória aqui vem com Mineiro já coloca o Mineiro em cima da torre aqui do Muji né que tenta defender ele com o seu Monji conseguiu o primeiro dano na parte do Pedrão Pedrão que foi o que o Morten falou né você sabe o deck ele vai vir, mas ele vem mesmo assim e ganha é isso que faz o Pedro, traz os decks de confiança colocou ali aquelas arqueiras, já usa habilidade isso Pedrão PM, como é que começa assim que habilidade bem usada ali do Pedro, limpou tudo Alan já passou o carro ali pra cima das arqueiras separa os Goblins agora, dois pra direita, dois pra esquerda Tesla colocado ali no centro por parte do japonês o Goblinzinho vai vazando, mas acaba não chegando ali agora vem Cavaleiro pelo lado direito o Muji agora vai ter que responder esse Cavaleiro chegando o Pedro Temi vai ter a chance de dar mais um Mineiro ali na torre do Muji o Muji já coloca um corredor, defendido por essa torre bomba na tranquilidade, zero terremoto dessa vez ainda não mostrou só as últimas cartas e o outro feitiço ali, o Muji na verdade não mostrou feitiço nenhum né falta mostrar ali pelo menos duas cartas e um galo sem metícia pode ser bola de neve né, ou tronco mas eu acredito que talvez ele venha com bola de neve nesse deck de corredor viu com terremoto ali então, vamos ver o Pedro Temi com o pequeno príncipe ali pelo lado direito tem o Mineiro também, arqueiras evoluídas já aparecendo separadas tem que tomar cuidado que elas são perigosas vai refletindo ali o Muji jogou o tronco, ativação da torre do rei feita a beleza boa ativação do Pedrão a gente já viu essa ativação acontecendo hoje mas poucos jogadores tem coragem e faz direito ali em cima corredor pode chegar o Pedrão tem que segurar, já segura e tem cavaleiro evoluído pode ser uma boa oportunidade de ataque do Pedro agora vamos ver se ele vai aproveitar desse cavaleiro evoluído é o que ele faz, coloca ali o Mineiro, peca valor ali com o seu veneno também usa aquela habilidade o Monji pra atirar esse pequeno príncipe mas usa a habilidade também, o Pedro tá batendo Mineiro não para de bater nessa torre, tá minerando vai achar petróleo dessa torre, Alan girou dano demais, 2378 que belo ataque, bela descida o Muji respira fundo 30 segundos ali pra gente chegar no tempo extra olha o corredor pelo lado esquerdo agora com terremoto, a torre bomba ali junto com a torre ativada vai ajudando o corredor, bateu bateu e chegou, primeiro dano de corredor na torre do Pedro conseguiu passar o Muji, vai colocando essa 10 agora o Pedro pode aproveitar, é dano de pouco naquela torre o tempo todo que ele coloca Mineiro todas as vezes, o inteiro ganhou dano vai caindo pra baixo de 2 mil conseguiu uma boa vantagem nesse momento o Pedro tem bateu na torre, uma, duas, 1729 dano importante, o Muji começou o ciclo de corredor lá atrás é perigosa essa jogada, tem que ficar atento olha a torre bomba ali puxando o Mineiro do lado direito ali pra defender aquela arqueira evoluída mais um pequeno príncipe, a bola de neve e bateu o corredor passa mais um Mineiro também aqui embaixo segue batendo, apasai naquela torre 1582 de vida contra 1849 lá em cima o Pedro teme tá na vantagem o Muji a gente sabe que não pode vacilar com ele não já vai colocando as arqueiras divididas na hora que ele coloca também o corredor vem terremoto com o corredor aqui embaixo bem veneno bola de neve pra quem sabe fazer passar o corredor, o Pedro não deixa com o tronco maravilha de defesa do Pedro, não deixou passar não é ela, o tronco que jogou o Pedro teme ali pelo lado esquerdo evitando a batida do corredor agora o Cavaleiro Evoluído vai tankando o Mineiro, belo veneno vai punindo demais, vai dando muito dano ali pelo lado direito vai deixando a torre com 973 945, 917, 889 e caindo, e caindo, e caindo, e caindo agora é tempo de elite, tem esse monge o corredor aí não passa nunca o Pedro não deixa, dessa vez tem bola de neve pode passar, olha o perigo, não pode deixar bater já deu o tronco, já tem mais um vamos ver se o Pedro teme em cicla junto com ele já coloca mais um terremoto no jogo outra bola de neve, dessa vez não passou não 889 de vida aqui embaixo lá em cima 1066, vem ataque do Pedro, pode ser a boa vamos ver agora o ataque pelo lado direito olha o Sobri chegando, se o monge for bater vai dar bom, se for bater vai dar bom vai batendo, vai batendo, Pedro, 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 Pedro teme ela está a uma partida de se tornar o grande campeão mundial bora então que vai começar esse segundo jogo da melhor de 3 agora daqui não passa não, se o Pedro vencer é campeão o Moog ainda tem um Everest danado pra escalar pra conseguir esse título tá na mão do Pedro, não pode sair dela vamos que vamos que o Pedro teme já começou mostrando qual a sua evolução é as arqueiras evoluídas já com resposta do Moog, colocando ali uma fura em cima dela com um morceguinho evoluído também por parte do japonês é Goblin gigante, é Goblin gigante certeza aqui por parte do Moog o Pedro teme vem aqui com arqueiras e também ali com aquele bairro de bárbaro deu uma rabiscada ali pelo lado direito o pescador consegue puxar ela ali e eliminar Pedro teme vai esperando um pouquinho aqui pra ver esse avanço de pescador pra ver se faz alguma coisa, realmente não vai fazer absolutamente nada Goblin separados ali, dois pra esquerda dois pra direita, também vai queimando eles tiram os dois jogadores agora aquele momento de estudo ninguém quer se arriscar os dois jogadores queimando eles tiram o Pedro já tem ideia mais ou menos do deck do Moog não foge muito daquele deck que a gente tá mostrando aí aqui na competição aparecendo sempre, né? que é o Goblin gigante o Pedro ainda tem algumas cartas ali pra mostrar pra definir qual o tipo de deck que ele tá trazendo então o Moog ainda não sabe tão bem assim, né? o Pedro já tem uma ideia e o Moog não, hein Alan? é, o Pedro teme aparentemente tá com deck de gigante elétrico, né? enquanto o Moog vem trazendo essa composição aí de Goblin gigante, né? não tem Spark nesse deck é capaz até que tenha aquele Mega Cavaleiro, né? tem composições que utilizam isso daí também vamos ver o que os dois jogadores vão aprontar 1 minuto e 25, o tempo vai correndo a emoção vai aumentando a torcida brasileira vai ficando aflita quer que o Pedro teme seja campeão a gente também tá junto com você faltando apenas 15 segundos para o dobro de elixir vamos lá então, aquele momento tá realmente aí um momento que os dois jogadores estão bem ali calmos, né? os jogadores aí não querem se afobar esperando o dobro de elixir, né? quando batesse 1 minuto eles terão o dobro de elixir na contagem é por isso que eles estão esperando agora agora sim o Pedro joga a primeira carta e foi a lápide o Pedro já trazendo um splash yard o Moog ali deu um sorrisinho colocou um lançador e o Mega Cavaleiro em campo Mega Cavaleiro, lançador pelo outro lado vem pro Rei Esqueleto opa, parece que mudou a situação o Moog entendeu que era um deck mas parece que é outro é gigante real por parte do Pedro, hein? o Moog talvez tenha pensado que era gigante elétrico vamos ver o Rei Esqueleto ali pelo outro lado segurando aquele Mega Cavaleiro as arqueiras vão batendo ali no golpe gigante também o Moog agora balança vê que não era aquilo que ele imaginava vamos com tudo Pedro teme-me morcegos na esquerda o Moog achou que era um deck eu também achei que era outro opa, errou agora ele erra aquela bola de fogo na Fênix boa oportunidade de atacar não tem construção não tem nada pra defender o gigante real é só o pescador será que puxa mais vai dar dano colocou o Mega Cavaleiro em campo o gigante real dá o primeiro hit dá o segundo hit também a surpresa de deck ali que teve o Pedro pegou todo mundo inclusive o Moog isso foi bom pra ele agora tem que segurar isso aí em ela vamos ver agora ataque perigoso cuidado com esses morcegos evoluídos a Fúria joga a bola de fogo joga a bola de fogo que ela garante vai batendo ali também elimina esse Mega elimina esse Mega puxa, puxa, puxa e ativa a Torre do Rei ativou a Torre fez a defesa a qualidade do Pedro do TM se defendendo muito bem tá tranquilo no jogo vai colocando as Arqueiras Evoluídas lá de trás e essa estratégia do Pedro tá esperado coisa que não tem acontecido serviu muito pro Moog ele ficar meio perdido no jogo o Pedro pode aproveitar muito bem disso a partir de agora tem que defender as Arqueiras Evoluídas vão batendo também passa o Barril de Barber ele elimina absolutamente todos os govens a Arqueira pela esquerda como ela bate como ela castiga 12.214.999 puxa pra defender coloca também o Rei Esqueleto a Fênix ali pela direita controla Pedro controla Pedro controla esse jogo pra cima desse japonês vamos pra cima agora a Fênix conseguiu completar a defesa eliminou a vantagem é toda pelo lado esquerdo vamos ver agora o Pedro do TM um minuto nesse jogo aí vai batendo o relógio a gente vai pro Triplo de Elixir o Pedro na tranquilidade só se defendendo já faz algum tempo que ele não ataca eu quero lembrar uma coisa Alan Franzotti o grande real dele o próximo é evoluído e outra coisa também que a gente já viu ele aqui na Clash Royale League ele tá de Fênix e ele é a Fênix brasileira que ressurge das cinzas vamos ver agora a Fire ali defensiva do Pedro do TM colocando o Barril de Barber faltando 45 segundos nesse jogo é o tempo que pode separar o grande campeão agora o Mugi vai tentar mais um ataque em Alan talvez vale a pena esperar um pouco mais aqui vamos ver esse ataque agora pelo lado direito pescador puxou vamos ver se vai dar dano colocou ali os morcegos também jogou um pouquinho mais avançado aqui o Pedro 2024 é momento de defender agora a pressão tá forte mas o Pedro tem bastante lixir não pode deixar esses morcegos chegar não faltando 20 segundos apenas já faz a pressão ali vai chegando o Goblin Gigante tem que segurar olha a bola de fogo conseguindo dano o Mugi tá conseguindo passar nesse dano 14 segundos não vai dano pro Pedro tem que vir com esse gigante real eu falei que era evoluído ele mostra que é evoluído com esse dano vamos ver se pega não pegou naquela torre Alan Franzotti vai empatando o Mugi por aqui talvez se o gigante real realmente fosse evoluído pegava no dano não era o que o Pedro tinha em evolução era as arquiras as arquiras né acho que o é menino então a última partida dessa aqui é a primeira melhor de 3 se o Pedro vencer esse jogo ele é o grande campeão se o Mugi vencer esse jogo ele faz zerar esse cenário lá o Pedro TM na parte de cima aqui o Mugi na parte de baixo vamos que vamos que já tá na hora de ver jogo vamos ver esses goblins lanceiros avançados aqui colocou a pirotécnica já consegue eliminar o Pedro TM vem trazendo um deck de corredor enquanto o Mugi deu legal ali também com aquele goblins lanceiro o corredor vem chegando aqui no avanço coloca a torre bomba não sei se vai ativar é não vai ativar realmente tava a torre bomba um pouco mais alta teve que gastar o tronco é gastou ali a torre bomba alta né o Mugi até fez uma cara ali é de que achou que é eu acho que ele ele pensa que ele errou né tipo porque normalmente ativa a torre ele então você coloca o quadrado pra trás não foi o caso do que aconteceu já vai colocando o menino lá em cima o Pedro já vai responder é cavaleiro com o fantasma é Pedrão podendo trazer o mega cavaleiro mega cavaleiro aí por parte do Pedro com certeza já tem príncipe lá atrás também na direção do pequeno príncipe quando crescer ele vai virar um príncipe mas por enquanto ele é pequeno já vem descendo aqui o príncipe vai chegando na direção desse guardião recrutas reais ali na ponte é já quis trazer recrutas pro jogo pra defender aquele guardião lanceiro daquele lado Pedro joga uma boa flecha vai ter o mega pulando ali em cima de tudo vamos ver se consegue o Pedro colocar antes de tomar tanto dano o pequeno príncipe ali tava mirado tava dando dano o mega conseguiu empurrar ele um pouco pra trás e agora o Pedro tem o mega ali pra fazer um forte ataque é a torre vai ser ativa de qualquer forma mesmo que ele consiga ativar agora acho que não vai fazer tanta diferença só que já aproveita com o corredor como é que você vai fazer aqui agora vai defender com o mineiro corredor o corredor bate ele castiga a torre não tá ativada olha a dupla conexão do outro lado também conseguiu dar um dano muito bom o mug pelo outro lado também é o Pedro veio com esse corredor na hora certa o mug gastou a torre bomba já fez a boa conseguiu dar dano 2416 o mug aproveitou pra defender aquele mega só com dois de elixir jogando lá pro outro lado e aproveitou pra dar o dano agora vai ter que defender esse fantasma coloca os lanceiros ali passou demais achei até que ia vazar aquele lanceiro mas voltou pra ajudar e novamente o mug vai dar dano daquele lado ali vai dando uma rabiscada o Pedro prefere ignorar pra deixar equilibrado as duas dois dobro de elixir na tela agora talvez o segredo dessa partida seja justamente esses morcegos o mega cavaleiro vem do outro lado olha o morcego tem que defender bateu bate ali na torre aquele que abra muro essa pirotécnica aqui também vai ficando no caminho do tronco o mug vai tentando se defender desse mega cavaleiro não pegou no pequeno príncipe vai conseguindo o mug ali para esse mega cavaleiro já tem recrutas evoluídos ali também boa boa pirotécnica uma boa pirotécnica evoluída já vem junto com os morcegos aqui também vai conseguindo mais uma conexão ali na torre dessa vez não pegou recrutas evoluídos vão chegando destruidores de muro tem que jogar as flechas para cima dele para evitar essa batida o mug está na vantagem faltando pouco tempo aqui para o tempo extra 15 segundos vai colocando agora a defesa em dia ele colocando também beleza mais os lanceiros a pirotécnica fez a boa vamos ver se consegue o Pedro aproveitar dela está com ela viva em campo com certeza foi lá do outro lado resolveu o problema com aqueles gormes vai colocando o tronco vamos ver se ele vai conseguir defender a pressão mocegada chegando forte pode ser agora uma boa oportunidade do Pedro chegar com esse corredor vai bater essa torre vai conseguir um hit 1850 contra 1390 Pedro voltou para o jogo volta para o jogo agora e vem com o fantasma pelo lado direito vaza mais um pouquinho de dano o Pedro sabe que é importante aceitar alguns danos para conseguir concluir essa partida o veneno vai caindo para cima da pirotécnica enquanto o fantasma vem avançando para cima do pequeno príncipe mega cabaleiro tá ainda bem pesado bem forte quer destruir a torre do japonês Mugi já demorou ali a colocar a habilidade mas ainda assim conseguiu colocar a tempo desse pequeno príncipe bater também ali um pouco mais no mega o Pedro tá sempre agora ação boa ali de flecha para conseguir parar aquele quebra-muro o príncipe pode passar colocou ali esses recrutos é muito ruim o príncipe ali quando você tem um recruta você não consegue passar o Pedrão ali mostrou um terremoto pode ser uma boa pressão agora faz pressão os dois jogadores é corredor e mineiro do lado olha só tá sem elixir para se defender desse corredor a pirotécnica lá em cima pode dar um dano lá em cima o mineiro tá batendo tá sem elixir o Mugi pode ser agora uma boa oportunidade para o Pedro 1190 lá em cima 463 conseguiu defender Alan Franzotti que jogo hein respira a torcida brasileira porque o jogo tá tenso o Cavaleiro cai na esquerda ali para cima daquele lanceiro vem descendo junto com o Fantasma o príncipe vai avançando ali para cima daqueles recrutos pirotécnica vai ajudando também ali no suporte olha o mineiro lá em cima tem que defender ele colocou o mineiro lá dessa vez conseguiu defender o problema é o quebra-muro chegando teve que gastar a flecha aquela pirotécnica ele pode ser abrido cadê o corredor tá na hora colocou ali recrutas faltando 29 segundos o Mugi vai conseguindo aí vencer a primeira melhor de 3 o Pedro tem que fazer a diferença tem que vir com tudo agora colocou o Mega pra quem sabe vir com aquele corredor 200 de vida lá em cima 19 segundos veneno ali já pode levar o corredor pode chegar aqui embaixo também não vai deixando o Mugi esse terremoto o corredor quase ia passando lá em cima 4 de vida e leva o japonês a primeira melhor de 3 deixando tudo zerado tudo empatado daqui não passa não tem mais um jogo ninguém tem vantagem tá tudo zerado é uma única melhor de 3 quem fizer 2 vitórias quem fizer 2 pontos vai se sagrar o grande campeão vamos que vamos vamos pra cima Artubão Pedro TM contra a Mugi o Mugi já começa com o pequeno príncipe ali pelo lado esquerdo e o Pedro também ambos trazendo o pequeno príncipe o novo campeão muito forte no meta muito poderoso vai queimando um pouco de elixir o Mugi o Pedro também vai esperando um pouquinho lá vem pescador chamou a habilidade chama a habilidade ali por enquanto a do Mugi não foi colocada vai colocando ali aquela bola de neve em cima dos morcegos consegue puxar também esse pequeno príncipe o Mugi começa agora com esses goblins de trás Pedro responde com morcegada vamos ver esses morcegos aqui separados vindo na direção aqui dos goblins colocou uma fúria ali e lá vem morteiro pelo lado esquerdo vamos ver o que o Pedro vai estar aprontando aqui goblins gigante mais uma vez o Mugi está persistindo no goblins gigante vem com o pequeno príncipe ali pela esquerda também Valkyria vai rodando vai pegando o pequeno príncipe por parte do brasileiro é colocou esse pequeno príncipe ali nem preciso da habilidade que já vai tirar esse goblins gigante de campo o problema é que ele tem um hitzão ali o Mugi agora vai conseguir tirar o pequeno príncipe do Pedro não tirou não protegeu bem com os esqueletinhos ali pela esquerda não deixou eliminar quem sabe pode chamar habilidade não sei se vale a pena vai ficando por aí errou agora vale a pena jogar agora vale a pena jogar vai chamar habilidade não o Pedro foi um pouco mais consciente foi mais tranquilo é não quis gastar esse elixir sabe que qualquer erro é um problema o Mugi começou errando ali contra aquele pequeno príncipe bom para o Pedro que também não passou nenhum tipo de perigo agora já usa dessa habilidade para tirar ele de campo esse morteiro a bola de neve foi a mais muito bom para tirar esse pequeno príncipe sempre importante tirar ele de campo porque senão ele fica ali batendo bastante batendo rápido esse guardião ainda chega com hitzão ali na torre só que o lado que tomou mais dano é o lado esquerdo 2818 o Mugi começa com o golpe gigante pelo lado direito e o Pedro vem com o Mineiro pela esquerda o Mineiro está por ali batendo vamos ver se o Mugi vai deixar bater isso tudo vai focar agora no ataque o Pedrão vai ter que também se defender já coloca a bola de fogo lá em cima coloca o morcego aqui embaixo vamos ver se consegue ele aproveitar agora a gente nem sabe no contra-ataque colocou o pequeno morcego por ali está com o morcego evoluído pode ser uma boa chance para ele o pequeno príncipe bate no morcego de campo vai sobrando essa valquíria também vai chegando ali esse Mineiro trocou o lado e acertou o Mineiro Mugi colocou os goblins ali rapidamente o pescador vai auxiliando já sobe com o goblins gigante mais uma vez vem ataque perigoso talvez valha a pena chamabilidade a subia chama habilidade empurra para trás a valquíria foi puxada coloca os morcegos conseguiu um bom dano ali em cima daquela torre o Mugi 1794 mas Pedro ainda está vivo vindo com o morcego colocou por ali olha o predict olha o predict conseguiu um predict taço ali daquele pequeno príncipe e o Mugi aproveitou para atacar do outro lado agora está perigoso vamos ver se o Pedro segura colocou os esqueletinhos colocou o pequeno príncipe também já dá a fuga em cima disso tudo o pequeno príncipe vai segurando mas o goblins gigante vai chegando o morcego ainda está vivo ali em aula está vivo o morcego agora ele loca na torre agora ele foca bate uma vez ali só que os morcegos 1060 está difícil aqui para o Pedro TM está na desvantagem vem com mais um morteiro aí pelo lado esquerdo 45 segundos aqui para a gente chegar no tribo de Elixir ele apresenta o meio cavaleiro vem subindo com o pequeno príncipe a Valkyria não está conseguindo segurar a parte terrestre e veneno defensivo já colocou um veneno coloca também os goblins do outro lado para tirar esse morteiro de campo já dá aquela fuga e o Pedro vai tentando se defender e conseguindo olha só não tirou o pequeno príncipe dali pode ser bom para o Pedro um ataque para ele agora tem pouco Elixir vamos ver aqui esse pescador vem com o morteiro evoluído já coloca os morcegos aqui avançados vem junto com o Mineiro pode ser uma boa oportunidade coloca o goblins gigante sim colocou condição de vitória para defender porque está apertado está complicado o jogo para o Muge vamos para o Pedro vamos ver se ele aproveita vai conseguindo ter Elixir agora o Muge para se defender coloca aquela fuga tira o morteiro de campo o Pedro vai aproveitando para colocar um veneno vai para o triplo de Elixir agora o Pedro está voltando de pouquinho em pouquinho para o jogo de pouquinho em pouquinho é assim que o Pedro tem que voltar para o jogo vem com o morteiro mais uma vez o triplo de Elixir já avançou o goblins gigante do outro lado com morcegos evoluídos agora complicou Valkyria bola de neve será que segura vamos ver esqueletos bate em cima desse goblins gigante não deixa não 500 deu bola de fogo ficou perigoso bateu e levou Muge abre aqui a série melhor de 3 vencendo do Pedro Tm está difícil mas a oportunidade é agora vamos Pedro Tm o Brasil está contigo Pedro Tm contra Muge começou 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 está na hora de fazer história Pedro Tm está na hora de inclusive apagar essa última derrota do Muge e esquecer que você perdeu e daqui para frente só vencer vamos lá vamos escrever esse último capítulo todo em verde e amarelo vamos na busca vamos com você Pedrão eu e o Alan acredita o chat acredita então está todo mundo acreditando Alan todo mundo acredita no Pedro Tm os dois jogadores por enquanto vão aguardando ninguém quer se comprometer ninguém quer jogar nenhuma carta vale o título vale o Mundial de Clash Royale vale 250 mil dólares na conta o Muge vai aguardando ali vai queimando elixir vai pensando nas suas estratégias o Pedro também está concentrado ali na parte do rei vermelho vai observando e flechas pelo lado direito flecha pelo Muge ali já quer soltar o seu primeiro feitiço para tirar da rotação ali inicial caso ele precise fazer um tipo de defesa a gente já viu o Pedro tomando essa estratégia de esperar até ali o tempo extra ali o dobro de elixir infelizmente naquela oportunidade ele acabou foi a vez que ele perdeu com o Gigantial ou ele venceu? ele perdeu ele perdeu fazendo essa estratégia ele perdeu com a estratégia do Gigantial ali que acabou puxando o pescador e não deixando o Gigantial bater ali que foi o detalhe a diferença e o Muge ganhou duas vezes de goble gigante também né é verdade o goble gigante do Muge está favorecendo ele demais aqui principalmente contra o Pedro ali conseguiu mais uma vitória usando esse deck os dois jogadores esperando esse dobro de elixir um deck em teoria mais pesado se fosse um corredor terremoto ou um mineiro controle não iria para esse lado né com certeza de aguardar ali esse tempo extra esse dobro de elixir falta pouco 10 segundos aí a gente começa o jogo em 10 segundinhos aí provavelmente os dois jogadores vão tomar alguma atitude e começar a partida o Muge até jogou algumas flashes o Pedro mesmo assim decidiu esperar e vem com o Baby Dragon pelo lado direito começou o Pedro então tomou a atitude do jogo em contrapartida o Muge respondeu colocando ali a tomadora já tem uma ótima carta de resposta para essa tomadora colocou ali um lançador né é até bom é até bom porque tinha bruxa mãe eu até pensei no cemitério mas é gigante elétrico do Pedro hein gigante elétrico contra a tomadora deve ter recrutas também nesse deck vamos torcer aqui para conseguir eliminar beleza o lançador vai conseguindo eliminar puxa o Muge faz ativação e passa o barrigo e passa o barrigo e tem as coisas por cima das aqui boa ativação ali no pedão já tem essa corretiva aí contra gigante elétrico o Muge ele não tem construção então nessa match aí fica bom isso aí pro Pedro vai colocando a bruxa mãe super adiantada já coloca aquele Baby Dragon também outra tomadora aparecendo será que consegue essa tomadora o Pedro defender ali antes de bater na turra acabou batendo bateu ali 2520 mas o gigante elétrico agora vem com tudo hein é e acredito que não tem construção esse deck aqui do Muge não talvez vai ter que colocar os recrutas aqui junto com esse lenhador o gigante elétrico vai chegando ali são recrutas evoluídos o Pedro decide vir um pouco mais cauteloso passa só o barrigo de barrigo ele vai gastando bastante e mesmo assim toma dano na torre é conectou os recrutas todos eles praticamente mortos agora com a ajuda desse lançador mais um gigante elétrico aparecendo pode ser a boa agora com esse lançador atrás né agora vai ser bem complicado pro Muge segurar vamos Pedrão o combo é agora ele tem construção sim a jaula colocou puxando lá pro outro lado esse Baby Dragon também fica na vira daquela bruxa mãe o lenhador vai morrer o gigante elétrico ainda sobrou um pouco de viga pra ele conseguiu defender conseguiu defender bem com esse veneno defensivo aí o Pedro Temer vai colocando mais um lançador lá de trás e a lápide também a bruxa mãe já tá fora ali tem outra bruxa mãe colocando mais porcos ali o Pedro vem com gigante elétrico colocou uma domadora em cima do gigante elétrico bom pro Pedro isso aí vai conseguindo defender o problema é que a domadora passou direto pode até bater na torre conseguiu puxar com o torrado não deixou bater não não deixou bater porque sabe o perigo aqui vale muito o lançador vai chegando vai jogando pedras ali em cima daqueles recrutas as arqueiras vão tentando dar o auxílio os recrutas são incômodos triplo de elixir na tela 2.520 contra 2.924 agora tem o bebê dragão sendo defendido já coloca também uma bruxa mãe pode fazer uma boa pressão o Pedro já tava ligado colocou a domadora por ali também vai colocando esse gigante elétrico até pra se defender dessa domadora já coloca a flecha no japonês essa domadora não pode chegar não pode bater do outro lado ele teve aquele lançador o Pedro precisa de dano precisa conectar um bom gigante elétrico aqui com o relâmpago gastou um veneno aqui agora que pode ser a chance vamos ver essa lápide outro gigante agora vem chegando é agora vai ter elixir vai ter elixir pra jogar o relâmpago mas ele prefere primeiro jogar as arqueiras evoluídas coloca ali a jaula um pouco mais alta olha o relâmpago pegando ali em cima da torre flechas pra cima das arqueiras ali não chega o gigante elétrico é agora o Pedro teme vai ter que ciclar bem rápido olha só o corquinho chegando lá em cima essa domadora não pode chegar o veneno pode ser suficiente não vai dano pro Pedro aqui o Mug vai sendo pela segunda vez campeão o Pedro tinha vantagem acaba perdendo quem é o campeão mundial da Clash Royale 2023 é o Mug 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 é bicampeão mundial de Clash Royale 2021 2023 depois de uma virada simplesmente impressionante ali pra cima do Pedro TM infelizmente não deu pro nosso brasileiro mas mesmo assim nós estamos extremamente orgulhosos de você Pedro até o fim do Pedro Obrigado.